Essa é do fundo do baú, hein? Do baú do axé, do baú do sidrão parceiro E essa galera nova aí, juventude Levante a mão e canta, vem! A minha pele te eba no ar A minha alma no ar Espalhando a luz do sol Espalhando a luz da lua A minha pele te eba no ar A minha alma no ar Espalhando a luz do sol Espalhando a luz da lua Tem a plumagem da noite E a liberdade da rua Minha pele é linguagem E a leitura é toda sua Será que você não viu? Não entendeu o meu toque? A beleza do aposté, a galera do rocker Eu sou, eu sou parte de você Mesmo que você me negue Na beleza do aposté, a beleza do rocker Na beleza do aposté, e aí? Ou no balanço do rocker? Joga pra cima e vem! Eu sou o sol da Jamaica Eu sou a cor de Zergipe Eu sou você Eu sou a cor de Zergipe Apesar de tanto não, tanta marginalidade Somos nós Alegria da cidade Apesar de tanto não, tanta cor Dor que nos invade Somos nós Alegria dessa cidade, parceiro Apesar de tanto não, tanta marginalidade Somos nós Sim de natureza e banda, pai Balança, ei Cheguei É carnaval 2015 Empurrei A minha pele de epa nua A minha alma nua Espalhando a luz do sol Espelhando a luz da lua A minha pele de epa nua A minha alma nua Espalhando a luz do sol Espalhando a luz da lua A minha pele A sua pele A nossa pele Alegria da cidade A minha pele A sua pele A nossa pele Somos nós Alegria da cidade Tira o pé do chão É sim de natureza ao vivo Com a rastrão 2015 É carnaval chegando aí Tá chegando Tá chegando Festa Enquanto o pirão não vem A gente pede festa Aonde vai dar esse trem A gente pede festa Enquanto o pirão não vem A gente pede festa Aonde vai dar esse trem Aracaju No centro da cidade Não tem metrô Linha 8 liberdade O elevador O parado da montanha E quem chegou Se de natureza Tá retado Tô retado pra agitar Essa galera massa Parceiro Empurre Festa E o Maracaju não vem A gente pede festa SOS vou pedir a quem A gente pede festa Se o Maracaju não vem A gente pede festa SOS vou pedir a quem Sujou O buraco da maldade Limpou Alegria da cidade Sujou Sujou O buraco da maldade Limpou Poupoupoupou Vamos alegria da cidade Bati na palma da mão E eu vou trazer aqui O meu maestro Alô Léo Como é que é parceiro? Joga esse swing Alô motor Joga um pouquinho mais direito aí Esse é o Léo Esse é o Léo parceiro Esse é o Léo Esse é o Léo O Léo quebradeira aqui Meu irmão O cara tá metendo Vamos nessa Eu quero ver a galera Respondendo aí comigo Aracaju Presente Pirambu Presente Neópolis Presente Socorro Presente Parque dos Faróis Presente Conjunto Jardim Presente Neópolis Presente A galera da festa Se de natureza e banda Faz ao vivo Festa 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 A gente pede festa Festa E natureza faz a festa É Festa O povo pede festa Festa Se de natureza faz a festa Festa Alô galera Alô amigos de Pirambu Essa vai pra vocês em especial Do fundo do baú Lá dos carnavais Quando começou lá em Pirambu Que Gão Ainda era pequenininho É Ô Gão Alô É pra você hein Simbora Pirambu Olha a galera aí Os fofoqueiros De plantão Essa é a galera Do Zap Zap Todo mundo assim ó Um Dois Um Dois Três Vai Dança da manivela 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 Que galera é essa Meu irmão Eu fui perguntar pra ela Meu amor Se a dança da manivela Ela tocou Eu fui perguntar pra ela Meu amor Se a dança da manivela Ela tocou Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Pega no dedinho Dela Pega no joelho Dela Pega na coxinha Dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho Dela Pega no peixinho Vai Pega no umbigo Dela Peste devagarinho Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Eu quero ver minha galera aí Tira a camisa Tira a camisa Só os malhados do zap aí Os amigos de Pirambu Só quem tá malhado Vamos levantar Vamos levantar essa camisa Vai Tira a camisa Tira a camisa Pula 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 Quando eu conto até três É pra tirar o pé do chão Um Dois Um Dois Três natureza Arreia 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 Natureza Arreia 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 Tira o pé do chão Eu quero ver Você mexer com natureza Voltando pra Eu quero ver Você mexer com natureza Voltando pra TV Vai Natureza Arreia 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 Tira o pé do chão Vem no arrastão Do citão É Pressão Você é o amor Que eu sempre quis E pra mim Coisinha sensual Me despertou Fazendo assim Por isso mexe a bundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Por isso mexe a bundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Gatinha põe o dente No pescoço do rapaz Na dança do vampiro Você nem sabe faz Gatinha põe o dente No pescoço do rapaz Na dança do vampiro Levante a mão aí Que eu quero ver Levante a mão Entre no clima Batendo palma Na levada do axé Levante a mão Entre no clima Batendo palma Na levada do axé Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Olha a galera aí Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Joga aí Joga aí, parceiro Tira o pé do chão Arreia 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 É sim de natureza Na pressão, meu rei Você é o amor Que eu sempre quis Ter pra mim Coisinha sensual Me despertou Fazendo assim Por isso mexe a bundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Por isso mexe essa bundona Bem gostosona Vai descendo Vai subindo Ó gatinha aí, ó Gatinha Gatinha põe o dente no pescoço Do rapaz Rapaz do vampiro Você pisado esmado Gatinha põe o dente no pescoço Que dentão, hein Ha Vem Levante a mão Entre no clima Batendo palma Na levada do axé Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Vai Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Olha a dança do vampiro Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Olha o dente, vai Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Cuidado com o vampiro Ele vai te pegar Dente pra lá Dente pra cá Joga aí Levante a mão Entre no clima Batendo palma Tchá, tchá, tchá A levada do sidrão Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Olha a dança do vampiro Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Vamos nessa sim Hey Levante a mãozinha Hey 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 Bate na palma da mão Tchê, 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 tchê Empurre Hey 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 Qual é, qual é, leleleo, 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 qual é, te quero na minha toda hora Assim o cabelo vem dançar, a dança do fogo tem um jeito, vem, vem, me queima, me queima, me queima Te quero na minha toda hora, manhinha, assim o cabelo vem me amar, a dança do fogo tem um jeito, vem, me queima, me queima, me queima Mel, cê parece com mel, melada de gosto, de beijo gostoso, com cheiro de amor, go, 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 vai, pega um de meu pai Quem nasceu na Tietchan é como um chiclete na sala do pé, qual é, qual é, tá no pé, tá no pé, tá no pé, pra ver qual é, tá no pé, tá no pé, tá no pé, pra ver qual é, tá no pé, tá no pé, tá no pé, pra ver qual é, Juá, 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 Juá Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é Bem pertinho da entrada do peito, um terreiro de Angola e Gueto Mãe, Malhamba, que comanda o centro, Dona Ossum, Danção, Deixó-se no tempo Tá em cima do tamarineiro, marinha da pipoca a joelho Em janeiro, no dia primeiro, desce o dono do terreiro Correiro Seu zumbi é santo sim que eu sei, Caxixi aqui dá de capoeira Casa de batuque toque na mesa, linda santa e ançando a pureza Vira fogo, atraca, atraca, se chega, vira, andei, puta, mata, peixe Traz acesa na pisada do preto, arrepio o corpo inteiro Eu quero ver, joga pra cima e vem Tanta lunda mais banda coque, tanta lunda mais banda coque, tanta lunda mais banda coque, coque Tanta lunda vai dar na beia, tanta lunda da cachoeira, tanta lunda vai ser água fresca, tanta lunda doura dendê, coque Tanta lunda mais banda coque, tanta lunda mais banda coque Leva o carro motor Simão É si de natureza na área Via passando pela mata escura No bate-folha ouvi uma canção É pro meu santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do trio eu vou ré E na 15 que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Chego lá, chego lá, vai, vai Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Vim, Vim Vim é passando pela mata escura No bate-folha ouvi uma canção É pro meu santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do trio elétrico eu vou, hein E na 15 que vovó me ensinou Joga a mãozinha pro céu Tira o pé do chão Chego lá, chego lá Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda Se de natureza e banda fazendo essa quebrança Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda É o chão e seu cavalo e seu chapéu de banda Vai! Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, 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 toté Toté, toté de Mayangá, Mayambolê É sim de natureza, tá voltando pra beber Toté, toté de Mayangá, Mayambolê Toté, toté de Mayangá É lembrando a banda Brilho, parceiro Joga a cerveja dançando comigo aqui, ó Bota o dedinho em cima Isso, ali Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor De cor azul, Val Na boca e na porta do céu Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo Wesley começa a dançar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negra do cabelo duro Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom de que cor De cor azul Na boca e na porta do céu Essa vai pra Rosévaldo Vem meu parceiro, meu irmão, meu amigo E essa galera de Penedo Vamo relembrar Cor e brilho, hein? Au! Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Dieta não foi feita Da costela de Adão É mulher, diabo É própria tentação Dieta é a serpente Que encantava o paraíso Ela veio ao mundo Pra virar nosso juízo Dieta, dieta Pelos olhos de Dieta Me deixei guiar Dieta, dieta No ventre de Dieta Encontrei o meu lugar Dieta, dieta Nos seios de Dieta Construí meu ninho Na boca de Dieta Clorei como passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Dieta, tua greste Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Dieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mais que solo de sertão Natureza Natureza Vamos para a lareira De baleira Vamos para a lareira De baleira Vamos para a lareira A lareira Na ilha grande Amor reina Barra do Gil Passei de lancha Mas batalha viu Ponta de areira Ponta de areia Na moreira E tudo ficou Por conta da carinha Moreira Você se apaixonou Você tem muita cor Na casa de Guilherme Ei, salvador Te vi sair do mar Você tem muita cor Bailando na janela Aí, assim, ó Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Lá, lá Olha ela lá Olhei, salvador Te vi sair do mar Você tem muita cor Bailando na janela Mulhei, salvador Te vi sair do mar A galera vira pra cá Joga a mãozinha Todo mundo aí, assim, ó Assim Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Eu vou pro bar Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Lá, lá Olha ela lá Arrigo De Baleira, vamos pra lareira Sai do chão Que galera é essa, meu irmão? Lila Moura Galilila Se bora Me diga quem é você, que eu quero saber A mão pra cima balançando, dá pra ver Me diga quem é você, que eu quero saber A mão pra cima balançando, dá pra ver Eu vi, eu vi, Lila, vem aí Eu tô ligado, eu tô colado, eu tô aí Eu vi, eu vi, Lila, Moura aí Eu tô ligado, eu tô colado, sai do chão Sai do chão Esquerda, direita, esquerda, direita Tá lindo, galera Tubarão De bola Ó, dança, o balance, oê, oê Ó, dança, 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 o balance Está São Verão E na valeu, oê, oê Tá, desce, 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 desce Esse é o melhor restaurante, viu? Está São Verão Tem o peixe mais gostoso Eu comi Eu provei Está São Verão A cerveja mais gelada Descendo assim Bebendo assim E pra descer Descer, 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 descer Subir, subir, subir e subir Num balance Fazer você descer, descer Descendo assim Subindo assim Descendo assim Tira o pé do chão Ó, dança, o balance, oê, oê Ó, dança, 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 o balance E é uma dança A cerveja, oê, oê Está São Verão 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 Eu não vou Verão Obrigado.